Olá, arteiras! Eu sou a Paula Correia, e você está no Posturistas e Cia by Paula Correia. O vídeo de hoje é uma peça bem rapidinha, é um vídeo bem rapidinho, na verdade, não é uma peça. Todas as vezes que eu posto as peças que eu faço, vocês me perguntam sobre este laço. Esse é um laço bem facinho de fazer, e que eu uso muito nas minhas peças, muito mesmo. Dá pra gente mudar o acabamento central dele, fazer amarradinho, dá pra colocar pérola, enfim, dá pra variar bastante. E é uma peça muito facinho. E é esse lacinho que eu vou ensinar vocês a fazerem pra usar nas peças de vocês. Dá pra fazer faixinha de cabelo também com esse lacinho. Então, vamos lá, é bem rapidinho, bem facinho. A gente vai precisar de uma faixa de tecido de 45 cm por 9 cm. Vocês podem fazer um pouquinho menor, pode usar 40 cm, pode fazer até 8 cm. Mas, mudando disso, ele já não vai ficar tão legal, não vai dar aquele formato tão bonitinho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos dobrar essa faixinha aqui, ó. E vamos arredondar essa pontinha, de forma que a parte curvadinha, ela venha, ó. Ele vai sair daqui de onde tá dobrado, e vai vir aqui pra parte que é cortada. Vamos fazer isso aqui. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Quem não tem habilidade pra fazer igualzinho, é só dobrar aqui, ó. E cortar do outro lado igualzinho. Cortados os dois lados, nós vamos dobrar direito com direito. No caso, como esse meu tecido é liso, não vai dar muita diferença pra vocês enxergarem. Mas, sempre lembre de dobrar direito com direito, pra gente ficar com o lado avesso virado pra fora. Vamos dobrar aqui assim, ó. E vamos dobrar nesse sentido. Por que que a gente vai dobrar nesse sentido? Pra achar o meinho do nosso laço. Eu vou marcar aqui com uma caneta fantasminha, porque depois dá pra apagar o meio. E aí, nós vamos costurar. Então, vamos começar a costura aqui. Vamos vir até mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio do centro. E depois, a gente começa a um centímetro, um centímetro e meio do centro, mais ou menos. E costura até o outro lado. Ou seja, aqui no centro, a gente vai ficar com uma abertura entre dois e três centímetros. E aí, nós vamos fazer piques aqui em toda essa área curva. Porém, se vocês tiverem a tesoura de picotar, aliás, eu recomendo todo mundo ter uma tesoura de picotar. É só a gente cortar aqui bem próximo da nossa costura, dos dois lados. Não precisa cortar todo, é mais essa área curva mesmo, que tem que ser cortada bonitinho. Cortamos. Poderiam ser piques, como eu falei pra vocês, por causa de não ter a tesoura de picotar. E aí, a gente vai desvirar a nossa faixinha. Aqui, com a ajuda da tesoura, ó. Eu vou empurrando até lá naquela aberturinha que a gente deixou. Passo por aqui e puxo. Do outro lado, o mesmo processo, ó. Eu afasto aqui um pouquinho o tecido, pra eu conseguir empurrar ele pra dentro. E aí, eu venho com a tesoura. Pode ser um pincel, pode ser uma caneta, enfim. O que tiver mais fácil aí pra vocês. E ajeito direitinho e puxo. A gente vai agora passar o ferro nisso aqui. E essa pontinha aqui, ó. Uma agulha grossa ou um alfinete grosso. A gente pega e vem puxando pra fora. Até ele ficar bem retinho, bem certinho. E vamos passar o ferro. Passamos o ferro. Eu marquei o centro aqui, ó. Vou marcar com a caneta. Pra vocês enxergarem melhor. Mas, basta vincar com o ferro, tá? A partir do centro. Ó. Do centro. A gente vai contar pra cá. Cinco centímetros. Cinco, cinco e meio no máximo. E vamos levar a nossa ponta de forma que forme uma ponta de um V aqui, tá vendo? Lá embaixo, ó. Como se isso aqui fosse uma pontinha de um V. Do outro lado... Vou colocar um alfinete, uma agulha, qualquer coisa aqui pra segurar. Vou pegar o alfinete. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vou trazer aqui pro lado de cá, deixando a mesma medida. Se você deixar cinco de um lado, cinco do outro. Se deixar cinco e meio de um lado, cinco e meio do outro também. Ó. Eu vou dobrar aqui a... O meu laço, só pra mim ver se a altura aqui das minhas... Se tá certinho, senão eu vou arrumando até ele ficar certinho. Mas, dobrando do jeito que eu expliquei, ele já fica certinho, ó. Vou vincar aqui. Fiz isso aqui, tá vincadinho, bonitinho. A gente vai alinhavar o centro, ó. Ó. A linha veio, vou tirar aqui o meu alfinete. Essa agulha é grossa. E aí, eu vou... Dar umas voltinhas na linha aqui, só pra ficar bem firme. Porque eu tô usando uma linha de costura que é... Lembrando que essa aqui não tem problema a cor da linha, porque a gente ainda vai cobrir. Ó, como é que ele fica. Se a gente fizer menorzinho, dá pra usar na faixinha de cabelo, combinando com o vestido. Com a peça que vocês estiverem fazendo, no caso. É, aproveitam uma sobrinha do tecido que vocês estiverem fazendo a roupinha, pra presentear a mamãe. A gente vai agora colocar um miolinho aqui. Vocês podem pegar uma faixinha de tecido, dobra uma vez, passa o ferro, depois dobra de novo. E aí, só cobre aqui, ó. Ou a gente pode... Deixa eu passar o ferro. Ó, passei o ferro do jeito que eu expliquei pra vocês. A gente dá um nozinho. Um nozinho, só amarra aqui, ó. Como se fosse fazer, amarrar mesmo. Amarra. Arruma de forma que essa parte que tá sem a dobra, ó. Aqui dentro tá a dobra, do lado de cá não tem a dobra. Fique dos dois lados pra cima, sem dobra. E aí, a gente vem aqui no nosso miolinho. E coloca, ele fica com um nozinho que vocês gostam de ver nas minhas peças. Tá vendo? E aí, é só a gente dar uns pontinhos aqui pra segurar. E depois, costurar com pontinhos à mão esse lacinho nas nossas peças. Então, é isso, meninas. O lacinho é muito facinho de fazer. É um lacinho que toda vez que eu posto as minhas peças, vocês perguntam por ele. E agora, tá aí. Pra vocês fazerem e arrasarem. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau.